Ótimo. Perfeito. Hoje a gente vai conversar... Deixa eu só fazer um teste aqui. Ah, legal. Ótimo. Vou dar um teste aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dois assuntos. Um é polêmico, entre aspas, um tabu que a gente não costuma conversar muito em casa, no trabalho, que é a questão do paciente em estágio terminal, que lida mais com a questão da morte. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse ponto. Inclusive, falar um pouquinho sobre luto. A aula não é de luto, mas a gente vai passar as fases ou etapas do luto, quais são os processos que permeiam o luto. Vai ser bem legal. Mas na primeira parte a gente vai... Tudo bem, Alex? Você pode, por favor, dar seu nome aqui no C.R.A., por gentileza? E aí a gente vai conversar no primeiro estágio, no primeiro momento, com psicologia do idoso, falando quais são os pontos importantes pertinentes relacionados à psicologia, quais são os pontos importantes e tudo mais. Tá bom? Então, semana passada... Opa, a noite vem do... Semana passada a gente conversou sobre segurança no ambiente domiciliar e aí mostrando... Semana passada não, né? Nossa última aula, foi feriado, né? Última aula, né? A última aula, né? A última aula, acho que há duas semanas atrás, né? A duas... Opa, professor, você trocou de turma, né? Opa, acho que aqui, ó. Por aí. Imagina. A gente falou sobre segurança no ambiente domiciliar, mostrando a importância e o papel do cuidador quando a gente trata desse item que é tão importante. Então, sim, o cuidador, mesmo não sendo um, sei lá, um arquiteto especialista em segurança domiciliar, mas de alguma forma o cuidador pode, sim, ajudar a família, o paciente e conseguir trabalhar com segurança, minimizando as chances de acidentes que podem acontecer, geralmente acontecem no domicílio. Tá bom? A gente também falou no capítulo 17 sobre as fases do desenvolvimento infantil e aí mostrando quais são os itens que geralmente a gente encontra, características e elementos relacionados a cada fase do desenvolvimento infantil. Falou também sobre desenvolvimento motor, em aula, foi gravado e foi colocado no YouTube, tá bom? Hoje, como eu falei, a gente vai olhar para os capítulos 18 e 19, os nossos dois últimos capítulos dessa apostila. Na semana que vem a gente muda de projeto. Aí eu vou falar para vocês qual será, tá bom? Então, últimos dois capítulos desse projeto que a gente está. Capítulo 18 e capítulo 19 da apostila Profissão de Cuidadores. Vamos lá. Bom, a ideia da aula de hoje, falando sobre psicologia do idoso, é conhecer a importância de o cuidador, o familiar também, por que não, né? Mas aqui o curso é de cuidador. Mas é a importância de quem está próximo a uma pessoa idosa ter conhecimento sobre algumas características psicológicas desse paciente ou que essa pessoa idosa geralmente apresenta. Por quê? Porque se a gente tem um olhar, posso chamar clínico, mas um pouco mais crítico, analítico, observador, geralmente a gente consegue evitar alguns problemas relacionados à psicologia, a questões psicológicas, a gente já vê alguns durante a aula. Então, a ideia é fazer com que a gente entenda que sim, de alguma forma, eu consigo, se eu tiver esse olhar observador, consigo perceber se o idoso, seja ele um paciente ou não, mas a ideia é que seja um paciente, se o paciente idoso está sofrendo alterações psicológicas e se essas alterações têm evoluído e, obviamente, se elas evoluem, a tendência é que esse paciente fique doente em algum momento. E aí pode ter, por exemplo, um osário e outras questões que a gente vai falar no decorrer da aula. Oi? Ah, perdão. Pode falar? De repente, se consegue perceber antes, como ela toma preventiva, pode até de repente minimizar o que ele pode estar tratando aí? Sim, porque é o seguinte... Depende do que for, né? Isso, porque assim, a ideia é... nem sempre a gente consegue ajudar. Eu falo sem medicamentos, sem tratamentos específicos que são oferecidos por outros profissionais. Mesmo assim, com toda certeza, quanto... isso não é só para questões psicológicas, que é o assunto, né? Mas também para questões biológicas, problemas, alterações no corpo. Quanto antes a gente descobre, mais rápido a gente começa o tratamento e maiores são as chances de ter o tratamento bem-sucedido. Então, isso também se aplica para essas questões psicológicas que estão envolvidas para esse paciente. Oi? O que fazer quando o paciente já nasceu na sua... O que eu quero fazer? Então, eu quero falar para vocês... Aham? O que eu quero falar? Mas como assim? É também que... Eu quero fazer o que eu estou... Aham. Um momento rápido. Opa! Claro! Vai lá, vai lá. Pode falar, Cândida, eu vou te ouvir. Manda a bola, Tati. Pode falar. E aí, você quer falar e você não sabe como falar, se eu. Uhum. Eu já tinha respondido. O pessoal do Zoom, que a Maria perguntou foi o seguinte. Professor, às vezes o paciente quer fazer alguma coisa. Ele tem conhecimento psicológico? Por favor, Tati. Tudo certo? Tudo certo. Obrigada, Tati. Então, às vezes o paciente, se ela perguntou, às vezes o paciente, quer fazer alguma coisa, a cabeça dele quer fazer, mas ele não tem forças. Um dia eu estava na casa de um cliente, como eu falei, eu fazia estágio em uma empresa de cuidador, e aí a gente ia na casa dessa pessoa uma vez por semana, você tiver no padrão. E ele tinha 100 anos, já tinha perdido duas esposas, foram de 100 anos, né? Já tinha perdido duas esposas, se eu não me engano, três filhos, uma coisa assim. E ele tinha 100 anos e completamente lúcido, 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 lúcido. Só que as pernas, o corpo físico dele já não mais acompanhavam o psicológico. Então, ele falava para mim assim, ele me chamava, ele me falou, Lucas, como é que pode, né? Eu, ele falando, eu prefiro morrer. Aí eu falava, senhor, como assim, porque ele chamava, eu gosto de José, se eu não me engano. Por que, senhor José? Porque assim, eu já perdi esposas, duas, perdi filhos, tenho uma cabeça boa, e aí ele tinha uma memória fantástica, porque ele lia muito. Então, ele lia muito a Bíblia, ele sabia a Bíblia inteira de cabarrar, tudo, sabia tudo. E aí ele falou que a cabeça boa, ele era bancário. E a cabeça boa, li, mas assim, o meu corpo não consegue acompanhar o meu raciocínio. Eu quero ir, eu quero fazer, tenho desejo, tenho vontade, mas o meu corpo não responde. Ele falou, eu... É bem mais difícil nesse caso. É bem mais. É, é. É a opinião, né? Aham. Aham. Você estava aqui de luz e toda a época. É, porque em alguns casos, você tem o contrário. Por exemplo, em Alzheimer. Às vezes o paciente tem ainda força nas pernas, tem um corpo físico, entre aspas, bom, mas a cabeça já não está tão boa. Nesse caso é o contrário, é a cabeça boa, ele quer fazer, sabe, não esqueceu quem são os filhos, se lembra quem ele é, quem ele foi, o que ele fez, mas o corpo já não mais responde às expectativas, não atende às expectativas dele. E aí era o dilema. Então, nesse momento, quando ele não começou mais a andar, não conseguiu mais andar, tanto assim como ele andava, ele falou que antigamente, lá em São Carlos, tem muita... principalmente no centro, tem muito morro, subida grande e descida mesmo, ele sobe, sobe, e ele fazia tudo a pé, todo dia. E ele me contava, isso fez parte da vida dele, acho que por 70, 80 anos, ele fazia o mesmo trajeto. A mesma coisa, eu morava no centro de São Carlos. E aí, em algum momento, ele começou a desenvolver, posso falar sintomas e festílios, mas ele começou a ficar bem mais jurulú, assim, mais triste, chorava mais, e aí como os filhos moravam em outra cidade, ficavam sozinhos, só ficavam com a cuidadora, tinha uma cuidadora que morava com ele. E aí é um dilema, realmente. Não é tão fácil vocês explicar, mas nesses casos, Maria, a gente tem algumas medidas. Por exemplo, chamar um fisioterapeuta, um educador físico, se o problema é só estar na questão física, tem profissionais que conseguem nos ajudar, a fortalecer as pernas, e por aí vai. É, geralmente é isso. Já não agradece mais. É, é justamente o que acontecia com esse paciente que eu relatei. É difícil, é como a gente vai ver no próximo capítulo, quando o paciente percebe que ele está se aproximando da morte. É o que a gente vai ver no capítulo 19, daqui a pouco. É uma situação o quê? De adaptação. É adaptação. É, isso acontece mesmo. E aí é o quê? Tem que encontrar estratégias, fortalecendo o corpo físico. Vai resolver? Depende. Às vezes, sim, é possível. Se não for, tem que lidar com a cabeça e tentando extrair a atenção dela, mudando o foco, para que ela não fique tão concentrada nesse fato, que é muito triste também, né, lógico? Mas acontece mesmo, tá bom? Obrigado pela pergunta. Então, a ideia é isso, é a gente olhar para esse paciente idoso e tentar entender algumas características relacionadas à sua psicologia. como dificuldade de memória, demência, desorientação e outros pontos mais, e outras questões. Bom, antes de tudo, antes de a gente começar falando sobre a psicologia do idoso, a gente tem que entender o que é psicologia. Se não, se eu falasse sobre psicologia, todo mundo tem ideia de algum conceito do que é psicologia, mas a gente tem que partir junto de um ponto inicial, e aí vai ser a partir desse conceito aqui. Tá? Então, uma definição, uma das definições de psicologia, é que psicologia seria o estudo dos processos mentais e do comportamento humano. Tá bom? Isso é de acordo com a sociedade, com a Associação Americana de Psicologia. Mas, de forma simples, significa o quê? Que a psicologia, sim, estuda a mente, mas muito mais do que isso. Ela estuda como a mente funciona e também de que maneira ela vai afetar o comportamento humano. Então, como é que as pessoas pensam, processos mentais, como elas pensam, como é que esse pensamento ou essa mente funciona e de que forma esse pensamento ou essa forma de pensar impacta no meu comportamento. Então, vai, sei lá. Estou triste. A tendência é que eu me isole. Estou feliz. Vou ficar lindo. Sorridente, né, Dayana? Estou desconfiado. Eu tenho um tio que é investigador. Tipo assim, ele é meio que um detetivo, assim. E aí a galera, e aí a galera contrata ele, tipo assim, a mulher está desconfiada que o cara está traindo ela. E aí elas, a turma entra em contato com o meu tio, e aí fala, olha, enfim, eles pagam o serviço dele e ele vai e fica vigiando a pessoa, eu quero ver se tem alguma coisa mesmo ou não. Então, assim, bom, se eu estou pensando que alguém está me traindo, o meu companheiro, a minha companheira, a tendência é que eu fique atento. E aí, vou cheirar roupa, vou caçar fio de cabelo, marca de batom, caçar vascula em calça para ver se tem ticket de, sei lá, de compra. Como assim? Você comprou uma bolsa, mas você não usa bolsa. Bolsa para quem eu vi. Tinha um amigo, de um grande amigo meu, que ela era paralônica, assim. E aí, ela sempre deixava os pezinhos da moto para cima. E aí, toda vez que ele chegava, ela olhava para ver se o pezinho estava para cima. Porque se estivesse para baixo, ele deu carona para alguém. E aí, um dia ele deu carona para mim, e ele não se tocou e não subiu. E aí, chegou lá, o tempo fechou. Ixi, aí até explicar aqui para o cinto de porco na tomada, né? E eu falei, não, eu estava com ele aqui, mas aí deu certo. Mas, professor, tem vez, isso aí eu vi na mãe também, né? É, isso só tem. A mesma pessoa, para de funcionar, em função daquilo. O homem que não tenha dado, a pessoa, que ia me achar. E aí, vai caçando, aí às vezes, pronto. Então, já que isso aqui é tanto, então, agora eu vou dar motivo mesmo. Mas acontece mesmo, isso é bem comum. Até mesmo, a gente vai falar sobre demência. Pacientes que têm demência, têm esses delírios, delírio de traição. Alguém está me traindo, minha esposa está me traindo. Olha, ela acabou de chegar porque ela estava com a mãe. Não, ela só foi no mercado, comprar um pão, sei lá, alguma coisa. Mas o paciente enxerga assim. Para ele, a esposa ou o esposo está traído, e tem algo muito errado, e aí ele ou ela está olhando chifre, não sei o quê. Realmente, isso é uma alteração psicológica. Mas isso é mostrando o quê? Que a psicologia tem sentido. Então, o que eu penso, geralmente afeta no meu comportamento. Eu dei alguns exemplos aqui, tá? Então, isso é psicologia. Como os processos mentais acontecem, como a mente funciona, e de que forma esses pensamentos, esses processos mentais, influenciam no meu comportamento, ou no nosso, né? Bom, psicologia do idoso é tudo isso, só que voltado para a pessoa idosa. Então, alguns chamam de psicologia do idoso, outros de psicologia geriátrica, psicologia do envelhecimento, mas basicamente é a área da psicologia que estuda o comportamento das pessoas com mais de 60 anos. Os idosos. Lembra que a gente falou? No Brasil, 60 ou mais, já essa pessoa já chamada de idosa, tá? Então, isso é a psicologia do idoso. A psicologia do idoso tem tudo... Eu conheço algum lá onde eu me informei, tem algumas pessoas que estudam a psicologia do idoso, professores famosos e tudo mais. Mas a ideia é que nós que somos leigos dessa área de psicologia, até a gente mesmo consegue perceber que conforme o tempo passa, conforme essa pessoa vai envelhecendo, conforme ela vai chegando na delícia e tudo mais, vários eventos vão acontecendo em sua vida, e esses eventos vão fazendo com que essa pessoa tenha uma experiência. Perdiu um filho. Isso causa um impacto no meu psicológico. Fui mandado embora. Quebrei. Ou me casei, me dei muito bem. Todos os meus amigos se ferraram com a esposa, com a esposa, sei lá. E eu me casei e me dei super bem com a minha esposa. Uma experiência. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua particularidade. Uns têm filho quando não são casados. Outros têm só depois de casar. Outros nunca têm filho. Outros têm filho só na velhice. Então, tem gente que vai ter filho por 50 anos. 45 anos. Então, cada um tem a sua experiência. E essas experiências, que são particulares, individuais, tendem a impactar como a gente vê o mundo, qual que é a forma que a gente observa o mundo, como é que a gente se comporta. Então, alguém que foi traído em vários relacionamentos, geralmente, essa pessoa é bem desconfiada. E aí ela fica falando, não vou entrar em outro relacionamento não, que eu vou levar, por exemplo, o chique de novo. Alguém que já foi assaltado porque estava com o celular na rua, dando bobeira? É, você foi assim? Geralmente, quando lá em São Carlos, o pessoal era muito assaltado. Muitas vezes porque, não sei se fosse o caso, mas geralmente porque ficava com o celular assim, dando bobeira, e aí os caras, não que justifique, né? Mas, infelizmente, eles passavam a levar. Então, essa pessoa que estava dando mole, que o ladrão passou, pegou e levou o celular... Ele estava no telefone... Está no telefone. Ele estava no telefone e ele levou a aliança. Levou a sua aliança? Ele levou o celular. Ele levou a minha e a minha maria. Levou as duas? E aí, até a sexta, vou falar, que curioso, né? Só levou aí a outra. Levou os dois, mandou a minha e com a dele. Não tem como. Não tem como. Vamos para a próxima também. Foi para a galovel à noite. E aí, sabe a moto Falcon? Que ela moto... Tinha uma Falcon e aí ele parou. Foi no Ipiranga. Pagou o aluguel de noite. E deixou a moto assim na porta da casa da pessoa. Entrou, foi pagar o aluguel. Quando ele saiu, tinha dois indivíduos do lado de lá da rua. E aí, quando ele chegou, o pessoal já chegou com arma e tudo. Levou Falcon. Levou celular, levou outra coisa. Então, assim, isso é uma experiência. E aí, ele ficou um pouco traumatizado. Agora, ele tem outra Falcon. Mas, demorou o tempo para ele poder ter moto grande de novo. Porque, geralmente, em modos assim, em carros, costumam atrair bastante esse pessoal. Então, assim, são experiências que todo mundo tem. E essas experiências, geralmente, vão nortear o nosso comportamento. Isso não é diferente para quem envelhece. Para o nosso caso. Nós ainda não somos idosos. Mas, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. E aí, cada um vai ter a sua experiência e tudo mais. Então, geralmente, com o envelhecimento, a pessoa vai se deparar com algumas mudanças em diferentes aspectos da vida. Me aposentei. Experiência de ser pai, de ser mãe. Experiência de, talvez, ser empreendedor. Talvez ser professor. Ou de ser cuidador. Experiências. Várias mudanças na vida vão nos compondo, nos ajudando e informando o que a gente é ao longo da vida. Só que, quando a gente fala da pessoa idosa, nessa fase, que no caso aqui é a delícia, acontece uma série de alterações emocionais. E aí, parece que, quando a gente fala nessa fase, parece que é só na, sei lá, você completa 60 anos. E, de repente, do nada, num belo dia, o seu corpo começa a sofrer alterações. Na verdade, alguns falam que é 25, outros falam que é a partir dos 30. O dia que eu li que eu procurei um artigo, falava 25. Então, eu vou adotar como 25. A partir dos 25 anos, seu corpo vai perdendo, a cada ano, 1% da funcionalidade. Então, a cada ano, se você tem mais de 25, seu corpo vai ficando 1% mais prejudicado. Vai começando a apresentar mais alterações, 1% a cada ano. Significa o quê? Que dura só na velhice que a gente sofre alterações. Fala por mim, eu tenho 27. Um tempo atrás, eu fazia algumas coisas que hoje eu não faço, eu estou morto. Não faço. Corria, durava uma hora e tal, hoje eu não consigo. Lógico, por quê? Sedentarismo, com certeza, mas o tempo vai chegando também. O metabolismo começa a ficar mais lento, começa a ficar mais fofinho, acumulando mais gordura. Maior dificuldade para pegar massa. Os ossos tendem a ficar mais frágeis. E aí, vários outros problemas vão acontecendo. As doenças, né? Pertenção, diabetes, os índices vão aparecendo, né? Os índices vão aparecendo, né? Então, sim, alterações. Então, quando eu falo nessa fase, não entendo só como na velhice. Na verdade, desde que a gente nasce, a gente vai envelhecendo, e essas alterações e mudanças vão acontecendo tanto na dimensão biológica como na dimensão social. Bom, a forma que o idoso lidará com essas questões, com essas mudanças, com essas alterações, contribuirá de forma positiva ou negativa para a sua qualidade de vida. Esses eventos que acontecem na nossa vida, e aí aqui fala da pessoa idosa, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, olha, a forma que você encara a vida determina quem você é. Essa mesma lógica aqui desse slide. Então, idosos que são pessimistas, pessoas idosas que tendem a olhar para essas mudanças da vida, como sempre algo negativo, algo ruim, algo que é pesaroso, que é um fardo, geralmente essas pessoas começam a sofrer mais alterações, mais rápido, mais rapidamente. Então, logo, logo, essa pessoa começa a resolver algum transtorno, começa a ter alguma doença, e aí, geralmente, pode até mesmo acabar morrendo. Idosos que encaram a vida de uma forma mais esperançosa, mais viva, mais alegre, vivem mais. Quando você tem... E aí não entendam só quanto a dinheiro, tá? Dinheiro também é importante, lógico. Mas tem pessoas que são muito ricas e que não são felizes. E tem pessoas que não são ricas e são extremamente felizes. Eu já tive a oportunidade de, quando eu estava lá na faculdade, entrevistar pessoas riquíssimas, milionárias. Lá a gente aplicava alguns questionários. E já tive também a oportunidade de entrevistar pessoas que moravam no bairro mais simples de São Carlos. E aí era nítida. Muitas pessoas riquíssimas, como esse milionário que eu conversei, era extremamente triste. Achavam que os filhos só estavam com ele por causa da grana, que ele só, que as pessoas só se aproximavam por causa do dinheiro e não sei o quê. Já o outro que morava em um bairro simples, não. Falaram, tudo que eu tenho é isso aqui, eu não tenho nada. Mas tudo que eu tenho foi, no caso, essa pessoa era cristã, né? Aí Deus me deu e eu estou muito feliz. E aí você via a diferença estampada no rosto deles, tá? Então, como você encara a vida, e aí aqui falando de pessoas idosas, geralmente determina como é que essas pessoas vão envelhecer. Quem tem mais esperança vive mais e vive melhor. Quem é mais pessimista tende a viver menos e com mais problemas. E aí a gente vai falar de problemas psicológicos, essa aula. Bom? Vamos lá. Bom, os motivos que podem levar os idosos, e geralmente levam os idosos aos consultórios psicológicos, são diversos, claro. E aí eu tenho alguns aqui, mas tem vários outros, né? Problemas de relacionamento, então, eu não consigo me relacionar muito bem, sei lá, com o cara onde eu trabalho. Episódios depressivos. Estou muito triste. não tomo, não tomo banho, só quero ficar na cama, não consigo sair, sintomas depressivos, problemas depressivos podem levar esse idoso para um consultório, para passar com uma consulta com um psicólogo. Ansiedade, processos de luto, e a gente vai falar um pouco sobre luto no final da aula. relacionamento familiar, necessidade de adaptação, ou até mesmo reabilitação por meio de uma doença. Então, sei lá, uma pessoa aqui ficou cega por causa do diabetes ou por causa da pressão alta. Precisa reabilitar, vai ter que adaptar. Claro, vai ter que adaptar, vai ter que se adaptar, deixa eu colocar, aí, vai ter que se adaptar, e para isso, geralmente, ele precisa de um apoio psicológico. Imagina, vê se vai, se não se separa, eu aumento aí. Beleza. E aí, o psicólogo ou a psicóloga tem que ter essa habilidade para tentar ajudar a pessoa de acordo com o que ela precisa, tá? É isso que esses slides tem, essa é a ideia. E com a ajuda do psicólogo, esse idoso vai conseguir ter uma saúde mental mais adequada, mais propícia para que ele consiga ter resultados mais positivos. Mas, é importante a gente, com certeza, estimular os idosos, porque muitos, às vezes até familiares, mas muitos cuidadores também acham que só o psicólogo pode estimular algo prazeroso no idoso. Não, 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 não sei lidar com questões psicológicas se eu não sou psicólogo. Ih, nem adianta. O negócio é só minha aqui, eu só dou comida, de vez em quando eu levo para dar uma voltinha, para caminhar, mas é só isso. E aí, esse, não é só isso, o nosso papel vai muito além dessas questões. O cuidador também precisa aprender a estimular. Estimular o idoso, nesse caso é o idoso, os pacientes que dá aula é o idoso. Estimular o idoso a desempenhar, a fazer atividades que sejam pra ele prazerosas. a gente no próximo capítulo vai falar sobre a morte. E aí, quando a gente fala de morte, também, você tem no mínimo três dimensões pra considerar a família. Então, o processo, essas alterações prejudicam a família, prejudicam o próprio paciente e acabam também prejudicando ou afetando o cuidador. Essas questões psicológicas aqui também. Porque se realmente o paciente tá mais triste, provavelmente não vai querer sair com a família. e aí a filha ou o filho ou a esposa pode se sentir ofendido e aí você tem que entender ainda que agora você tem dois problemas. Um, o paciente que tá tristói ou que tá, sei lá, depressivo e também o familiar que está erroneamente pensando que o idoso não quer sair porque é charme e aí existem conflitos familiares que a gente muitas vezes tem que... A gente fica no meio, né? Fica no meio do chungueiro. Você tem que se separar. A gente também expande, né? O paciente é a morte, né? Esconde. E não saber a questão deles, né? É, muitas vezes e às vezes até o próprio paciente. Porque o paciente tem a autonomia de... Então, você vai no consultório, sei lá, ou fez o exame e descobriu que você tem uma doença pessoalmente transmissível. Eu também conheci alguns idosos, idosas, mulheres. E o idoso era da folia. Aí saía, traía, pintava, engordava, contraiu o HIV. E aí o médico descobriu, né? Lógico, fez o exame e falou, olha, você pegou e tal. E aí o paciente falava assim, olha, mas eu não quero que você fale para a minha família. Nem mesmo para a minha esposa. O médico, como ele tem que ter sigilo, ele não podia, não pode, porque ele tem que respeitar a vontade do paciente. o paciente está lúcido, se ele não tivesse lúcido é outra coisa. Estava lúcido, tinha que respeitar. E aí, obviamente, o paciente ia ter relação com a esposa e aí ela nem sabia, sem cabisinha, fazia normal, né? Contraía. E aí, anos depois, quando às vezes o paciente pegava o ganho que já ia quase morrer, ele então relatava com a esposa e aí imagina isso na cabeça dela. Ele morria e deixava, coitada. Deixava. Louca. Então, assim, essas questões aí, não só a família esconde muitas vezes o paciente realmente, já vi vários casos, mas também muitas vezes o próprio paciente prefere não relatar para a família. E aí, tem vários motivos, né? Demonstração de fraqueza, preocupação, e aí em várias outras, se a pessoa for rica, problema com herança, os filhos já começam a brigar porque vai saber quem vai ficar com a posse, né? Então, várias questões permeiam essas situações aí, tá bom? Bom, muitas vezes o idoso vive de maneira isolada e isso acaba trazendo prejuízos para ele, tá? Longe da família ou até mesmo em uma casa de repouso. Ah, mas na casa de repouso ele não está sozinho. É, mas às vezes ele está sozinho no sentido de não ter contato com a família. Então, ele está com muita gente, mas se ninguém ali importa para ele... Oi? Você quer falar? Claro, claro. Manda bola. Olha! Essa é a idosa que eu não fiz com a presidência. Olha aí! Ela é bem lúcida. Aham. E quando eu fiz com a vida dela, ela te tomou uma foto porque ela não tem nada mesmo, porque só o filho dela e ele ficou mais. Ele ficou... Aham. Ela é uma pessoa bem lusa com a idade dela, com a idade dela. Aham. Eu vou 100% assim, reconstitulada, só que ela refeccionalina. Hum, flexioninária? Deixa ela desorientada, tipo, às vezes ela fica boa, porque ela fica assim, tipo, se não fosse... Ela aumentada a diabetes, nada, ela é óbvio, só que ela fica com a... Confusão mental. Ela é uma pessoa não é uma pessoa de concilão, tipo, álcool, tomágio, só isso que acontece com ela. E ele, eu vou se dar... Essa mão de uma pessoa que já tem muita vez que eu estou aqui, ela vem aqui, e o filho dela deixa ela bem, tipo, se nada. Aham. Às vezes ela fica aqui, o que é isso? Caramba, que eu vejo ele tragar um pouquinho do olho. E aí, quando essas pessoas vão embora... Ela fala? E aí, ela fala, mas só caiu, ele deixou até aqui. E que essas crianças tem que, ó, o que é? É difícil, né? Eu chamo ele e ele gosta dele, sei lá, né? Não é não, teve que ela, ai, a mão, a alteração aqui, coisa, o osso, a dor. E eu já agora não tenho, porque ela planeja demais. Olha, tem noites que está grátis. Ela fica, é... Mas, em vez de falar, ela consegue comer, então, tem noites, tem noites, então, primeiro, ela vai dormir, ela toma um pouco, aí a corda, aí, o pé, quando ele não tá, ela tem no meio, ela não aceita fazer, na praia, a gente, o mal não pode fazer, mas o tempo é que ela tem no meio, a gente tem que levar a mão, porque ela quer, né? Quando tá cedo, a preja de consideração dele é realmente agrada, Que aí ela fica lá. Sim. Sim. É o caso dele, né? Ele falava isso também. Sim. Lógico, lógico. Sim. Aham, tô certo. Isso... Claro. É, às vezes... A irmã tem um sangue bom. Legal. É, pessoal, o que a Josi falou é que ela cuida de uma senhora que tem 100 anos, o pessoal dos outros. E aí essa senhora não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada, só às vezes que a pressão dela fica oscilando porque ela tem infecção urinária. Isso que já aconteceu duas vezes. E aí ela fica com confusão mental também, fica vendo as coisas. Mas o que ela tá falando sobre aí na aula, né? Que tem tudo a ver com a aula, é relacionada à mudança de comportamento dela. Então ela vê crianças porque ela tá alucinada, né? Isso faz parte da infecção. De repente o filho acha ruim com ela e aí ela vai ficando cada vez mais triste e aí ela fala que tá cansada, que tá triste porque já tem 100 anos e não consegue andar e tudo mais. Então mostrando realmente a importância da gente olhar pra essas questões relacionadas à psicologia. E aí a ideia é essa. Ah, quero levantar. Vamos levantar. Quero dar uma volta. Na medida do possível. E aí isso que tá falando aqui, ó. Estimular o idoso, que é o caso da aula do idoso, a fazer atividades que vão trazer benefícios psicológicos. Bom, se tá triste eu tenho que tentar de alguma forma, do melhor jeito possível, tentar alegrar. Eu consigo alegrar, mas eu consigo distrair, tirar o foco desse problema que ela enxerga com um problema, sei lá, não andar ou não falar, tirar o foco e colocar o foco dela em outra situação, isso provavelmente vai trazer benefícios pra ela. Talvez ela não vai ficar tão pessimista, não vai ser tão... Às vezes essa limitação causa em muitos pacientes o mau humor. Ou fica irritado, fica nervoso porque não consegue mais andar. Ou porque queria ver a esposa, mas já tem 100 anos, já enterrou esposo, enterrou filho. É muita coisa, né? Eu tô muito... A gente tem a... A bisavó da minha esposa tem 109, de registro. 109 de registro? De registro. De registro. E aí a gente tava com ela aqui no semana agora. E aí você acha? Ela já enterrou o marido, o filho. Ué, é muita coisa, gente. 109 anos. De registro, é muita coisa. Então, assim, ela já viu muita... E aí a esposa... Lúcida, lúcida. De vez em quando ela tem alguns mais recaídos. Então aí ela conversa... Ela te chama de, sei lá, de Helena. E o seu nome é Rosa. De vez em quando ela faz isso. Mas tem momentos que ela fala como se ela tivesse, sei lá, 70 anos. E ela não aparenta ter 109 anos. Então assim, mostrando o quê? Não, mas assim, ela anda, não tá na cadeira de roda, não é acamada. Ele come, come bem pra caramba. Conversa, só às vezes que ela troca os nomes, assim. Ela também tem 109 anos, né? Às vezes ela já... E ela... Então assim, é fantástico poder conhecer. Eu também conheci o senhor Centenário. Mas esses pacientes têm uma vida triste, porque muitas vezes perderam famílias. Ela também perdeu o dia 12, entendeu? Perdeu? Isso causa e traz prejuízos pra eles. E o marido, né? Que é só ela. E o marido.